Oi, pessoal! A pedido estamos apresentando o lote 235, formado somente por vestidos e macaquinhos de marcas conceituadas. As marcas vão estar na descrição do vídeo no YouTube. Sempre lembrando que pode estar sujeito a esgotar alguma marca no lote. E a numeração? Essa caixa é formada por vestidos e macaquinhos, como eu falei antes, do tamanho 1 até 16 anos, tá? A gente tem a grade da caixa, ou seja, você sabe quantas peças em cada tamanho vai receber. Fazemos o mix de peças, sempre procurando nesse lote, que tem somente 15 peças, não ter repetição de modelo no mesmo tamanho. Vendemos somente para lojistas e sacoleiras, é caixa fechada mesmo, tá? Vão desde o tamanho 1 até 16 anos dentro. Não temos opção pra uso varejo. Dúvidas ou se você deseja comprar, 3232-1498-DDD47 é o nosso WhatsApp de atendimento. Lembre-se também de clicar no sininho aqui no YouTube pra receber aviso quando lançamos novos lotes no nosso canal. Muito obrigada! Legenda Adriana Zanotto